E quem acredita? E quem acredita? Vai receber em nome de Jesus? Glória a Deus! Glória a Deus! Jesus chegou em Betão e em Lázaro ressuscitou Chegou lá em Betésta e o paralítico ele curou Transformou água em vinho a encarnar no casamento Quando houve a tempestade ele mandou parar o vento Na casa de Jairo ele fez cessar o luto Entrando em Náim ele deu vida a outro defunto Curou um homem que tinha uma das suas mãos mirradas A mulher que tinha um fluxo tocou nele e foi curada Ele curou também aquele cego batimeu Levou a salvação até a casa de Zaqueu Tocou e logo a sogra de Pedro foi curada Ao servo do centurião ele disse só uma palavra Expulsou os demônios de um homem gadareno E aumentou a fé de alguns que não estavam dentro Ele é filho de Deus, é poderoso, é Jesus Cristo Nazaré Ele fecha a porta e ninguém abre, abre a porta e fica e fecha Quando um fiel lhe clama, ele entra na peleja Meu irmão, fique tranquilo, acalme o seu coração Para este teu problema ele tem a solução Então quando agora é ele, ele atende a todo mundo Não falha quem ele não faz a servição Sabe o que é meu mestre? Que hoje ele é só aqui, na minha vez operar Ele cura, salva, liberta, afasta você da dor Eu já sinto a sua presença aqui no meio dessa igreja Comece a glorificar Recebe cura, recebe graça Recebe vida, recebe a sua palavra Recebe povo, recebe, recebe o são Hoje na tua casa haverá libertação Recebe força, recebe ânimo Recebe ânimo e na tua harmonia E hoje a resta ao verão Até os teus projetos irão conversar E os sonhos que estão no mal Só o que é que ele faz? Meu Deus irá ressuscitar Recebe cura, recebe graça Recebe vida, recebe a sua palavra Recebe fogo, recebe função Hoje na tua casa haverá libertação Recebe força, recebe, recebe ânimo Na tua família, Deus já está operando Até os teus projetos irão começar a andar E os sonhos que estão no mal Meu Deus irá ressuscitar E aqueles que estavam doentes Sabe o que vai acontecer? O meu Deus irá curar E aqueles que estão afastados Olha, meu Deus vai resgatar E aqueles que estão perecendo Meu Deus irá salvar E aqueles que estão afastados